Salve, vou gravar esse vídeo aqui pra mostrar aqui um cavaquinho que eu encomendei com o meu amigo Ferreira Luthier, Estado do Espírito Santo. Encomendei com ele um cavaquinho de faia, ele me entregou já tem uns 5 dias já, e o som, cara, pra 5 dias de montado já tá uma coisa excelente já, imagino daqui a um mês como é que o som desse instrumento vai dar. É, o cavaquinho é a caixa de faia, tampo, pingo italiano, escala e cavalete em jacarandá, braço em cedro, estarrachas aqui douradinhas, todo filetado, esse foco aqui, Ferreira Luthier, a captação já captado já, Jack Central, captação é própria dele, cara, muito bom o instrumento. Acabamento aqui, ó, todo filetado, cara, muito bom mesmo, por dentro do instrumento, ó, todo detalhista, cara, excelente mesmo, muito bonito o instrumento, cara, todo perfeitinho, olha só. E com som bom já, com 5 dias, daqui a um mês esse cavaquinho vai tá com som bom, vou tentar tirar um som aqui pra mostrar mais ou menos. E com som bom já, 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 Muito bom mesmo isso, muito bom. Gostei mesmo do instrumento. Muito bom, muito bom. Ferreira, brigadão, tá, cara? Brigadão pelo capricho aí. Parabéns. Filé, o cavaquinho.